Música Desde as mais remotas eras, o planeta Terra passou por várias transformações até atingir a sua atual forma. Hoje discute-se a relação do homem com o meio ambiente e os cuidados necessários para o bem de todos. É com grande satisfação que a TV Web Luz recebe o doutor João Demétrio Loríquio, autor do livro A Ecologia e as Calamidades à Luz da Doutrina Espírita. Doutor Loríquio, nós perguntamos ao senhor se o senhor observa, identifica alguma evolução à luz da doutrina espírita sobre os cuidados que se observa com o meio ambiente? Pois não, Vene, é sabido que a evolução é lenta. Tudo que na Terra, devido à evolução da humanidade, em razão disso aí, ela é lenta. E a parte evolutiva sobre a ecologia também está lenta. Só para você ter uma ideia, veio para nós, foi implantada a ciência da ecologia aqui na Terra em 1869, ou seja, no século XIX, através do grande cientista alemão Ernst Haeckel. E naquela época ele trouxe e ninguém deu a maior importância sobre a ecologia. Nunca se importaram e muitos pensaram, ah, isso é para o futuro, né, agora. E o futuro está acontecendo hoje já, que está preocupando os seres humanos, está levando preocupação. Ah, é o momento então de onde eles vão se mexer mais para tentar se reequilibrar do tempo perdido até hoje. E ele deu, o Ernst Haeckel, deu uma definição importante para nós que nós conhecemos, né, dizendo que a ecologia é o estudo do relacionamento dos seres vivos, né, só do humano, dos seres vivos em geral, começando do vegetal, que o vegetal tem sensação também, é um ser vivo, a relação dos seres vivos com o meio ambiente onde vivem. E é o que nós sabemos, é a ciência atrocícita. Mas ele completa, dizendo também, e suas recíprocas interações. Aí que vem o X da questão da definição recíproco entre os seres humanos e a natureza, entre a natureza e nós. Hoje, nós estamos vendo uma resposta da natureza, do recíproco que ela está recebendo dos homens, entendeu? Demorou para acontecer, está acontecendo, né, já vem algum tempo, desde o ano 1500, que está começando essas destruições, essas mortes, assim, coletivas, tudo começou em 1500. E vai se prolongar por algum tempo ainda. E no livro eu dou a entender até quando poderá ir. O que é necessário para o homem, homem e mulher, né, logicamente, falando de humanidade, precisa para diminuir essas calamidades, essas tragédias que vêm acontecendo da natureza contra o ser humano. Então, eu acredito que agora já estamos pegando o caminho, realmente, desses estudos, dessas recomendações de equilíbrio para a natureza, para nos favorecer a nós e favorecer as gerações futuras, que é muito importante e nós, espíritas, sabemos que a reencarnação está aí, é na natureza. E nós vamos usufruir ou padecer futuramente o que nós fizermos hoje aqui com a nossa casa Terra. E na doutrina espírita, o senhor identifica alguma referência a esses possíveis problemas que a gente já se observa atualmente? Bom, a doutrina espírita, só para lembrar, o Ernst Reich é da falange de Kardec. Em 1869, que ele implantou a ciência da ecologia, trazendo, através de livro, logicamente, né, registrado, é a época de Kardec, né, Kardec trouxe a doutrina espírita em 1857. Então, eles vieram juntos, são da mesma falange, que nem também o Darwin, também é da mesma falange. E todos aqueles que vêm trazer uma renovação para a Terra e para a humanidade, eles vêm sempre com os auxiliados, com os trabalhadores, para dar sequência. Jesus veio, teve vários discípulos, apóstolos, né, Moisés também teve os profetas, que deram continuidade no ensinamento do Deus único e espiritual. E também a doutrina espírita está aí com esses trabalhadores. E nós estamos observando que quem mais alerta sobre a ecologia e sobre o convívio da natureza com nós e com nossos espíritos aqui encarnados é a doutrina espírita e a ciência. Ou então a ciência e a doutrina espírita também. Então, estão caminhando junto e a ciência está reconhecendo que nós evoluímos. Mas a gente pode ver, a gente não ouve falar sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, dentro das religiões, dentro das igrejas. Quem fala mais, divulga mais é a doutrina espírita mesmo. Então, um dos nossos trabalhos é isso aí, trabalhar para a nossa casa, para o equilíbrio da Terra, porque nós ainda vamos encarnar aqui muito tempo até alcançarmos a luz. Perfeito. E, se a seu ver, nós estamos próximos de um modelo realmente sustentável que propicia a harmonia entre o homem e a natureza? Sim. Eu digo que nós estamos nesse caminho, que vai ser lento. Qual é esse modelo? Esse modelo, a gente pega como exemplo sempre Jesus. É o Espírito de Luz. Eu sempre digo que a maior criação de Deus não é o homem, mas sim é o Espírito de Luz. Nós estamos no ciclo evolutivo, ou minal, que nós chamamos, né? Já passamos por minerais, vegetais, os animais, é o minal, não é o fim da linha. É uma preparação que nós estamos tendo para chegar à luz. Então, o modelo é aquilo que a doutrina espírita está trazendo, de conduta, da moralidade. E o que o Cristo trouxe, com todo o seu sacrifício, foi importantíssimo para nós. Muitos não dão muito valor para o cristianismo. Não, mas esses ensinamentos morais para nós que estamos vivendo aqui na Terra, aqui na vida material, não tem muita importância. É lendo engano isso aí, é importantíssimo para o reequilíbrio da nossa vivência aqui e espiritual. Por quê? Porque as leis morais que o Cristo trouxe para nós e que a doutrina espírita vem trazer ensinamentos profundos dela, exemplificando também, são leis universais de todos os outros mundos, não só daqui. Então, é um princípio, sabe o que é? É um princípio evolutivo do planeta Terra, com a sua humanidade, em comparação com outros planetas jamais evoluídos. Nós estamos adentrando nas leis universais com esse ensinamento. E o modelo é a conduta equilibrada com o modelo de Jesus e os ensinamentos que a doutrina espírita está trazendo de vivência aqui na Terra. Em suma, seria que a elevação está condicionada, esse progresso, essa conquista da humanidade, a própria elevação do padrão vibratório. Exatamente. E esse padrão vibratório, a ciência mesmo, os geólogos estão falando que o magnetismo da Terra, que nós chamamos de psicosfera, ou então alma da Terra, que são as energias que ficam em volta da Terra, que são reflexo das nossas ações, nós humanos, damos esse reflexo através da nossa conduta no dia a dia, através da nossa palavra e através do nosso pensamento. Todo o convívio nosso, dentro do lar, dentro da profissão, nas ruas, tudo, reflete em alguma coisa. Se nós discutirmos alguma coisa dentro de casa, você vê que o ambiente fica pesado. São as energias negativas que nós atraímos, porque nós entramos em desequilíbrio. E a natureza em si toda é harmonia, é equilíbrio. E quando há uma briga, uma discussão, ou então uma coisa mais grave ainda, há um desequilíbrio dentro da harmonia do universo. Nós tornamos o quê? Um ser desequilibrado. E para reequilibrar, é doloroso, é demorado, precisam de outras encarnações. Então, precisa-se ter cuidado no equilíbrio que a doutrina espírita diz. Não temos que ser santo, entre aspas, mas sim ter o equilíbrio em tudo que nós fazemos. Porque uma palavra alta, que você fala contra uma pessoa, você magoa a pessoa. Já traz um desequilíbrio. Uma coisa simples, imagina uma palavra de guerra contra uma outra nação. Qual que é a formação energética que dá no ambiente, da onde está saindo isso aí, e no ambiente do magnetismo da Terra. Então, graças a Deus, hoje, o magnetismo está clareando, segundo a ciência, já nos trazendo isso aí, e que é muito bom para nós, porque a nós desencarnarmos, vamos ter mais facilidade de subirmos aos planos espirituais superiores. Doutor Loricio, com relação ao seu livro, qual o papel do espírito, qual a sua preocupação ao discorrer sobre esse tema? O meu livro tem várias etapas. E as primeiras etapas, os primeiros capítulos, estão direcionados para relembrar, para aqueles que estão lendo, fatos que já aconteceram gravíssimos aqui no planeta Terra, com a humanidade, epidemias, calamidades, tragédias. E outra parte, também, traz um alento do que poderá acontecer ainda para frente. Até quando vai acontecer esses fatos da natureza estar cobrando do ser humano através de calamidades. E, nesse percurso, eu mostro, do lado da doutrina espírita também, o que a ecologia tem de influência para o espírito do ser humano. Que é muito importante nós saber, porque isso aí, ninguém, esse estudo científico não é divulgado, ninguém está divulgando isso aí. Então, há um relacionamento muito grande da ecologia com o ser humano. Vamos pegar, por exemplo, para ficar mais rápido. Se a gente pegar, for numa clínica de análise e pedimos para retirar alguns centímetros de sangue, e pedimos para o analista nos dizer quais são os elementos do sangue, ele vai tirar o sangue, microscópico, ele vai falar, o sangue possui cálcio, ferro, zinco, sódio, carbonato, uma porção de coisa. Paralelamente, nós vamos procurar um químico e vamos levar para ele uma rocha, uma rocha da natureza, uma pedra. E vamos falar para ele, o que é constituído essa rocha? Ele vai quebrar o microscópio e fala, ah, a rocha tem cálcio, ferro, zinco, potássio, os mesmos elementos que nós temos no corpo humano, no corpo biológico humano nosso. Isso quer dizer que nós somos filhos da Terra. Para o nosso espírito reencarnar, ele necessita desses elementos que tem na Terra para a formação do nosso corpo. Então, existe um vínculo da natureza com o nosso corpo, na vivência aqui, por isso que precisa se viver bem com a natureza, porque nós somos vinculados a ela e a natureza é vinculada em nós. Agora, para o espírito, a ecologia é importante, porque ela vem nos mostrar o porquê da reencarnação. Olha que coisa importante. Além de outras coisas, vem mostrar o porquê da reencarnação. No que sentido? No que sentido é o seguinte, seguindo o cristianismo, Jesus nos trouxe as bases morais para a gente sair aqui vitorioso da vivência na carne para o plano espiritual, para a vivência espiritual. E ele diz que a conduta tem que ser essa, ser bom, ser caridoso, não carregar ódio, ciúmes, esses desequilíbrios que nós temos aqui. Por que ele fala isso aí? É só para nos mostrar para a humanidade que nós somos bons? Por isso que... Não, não é. Porque essas condutas que nós temos no dia a dia vinculam ao nosso espírito energias da nossa prática. Ora, se nós desencarnarmos com ódio de alguém, nós vamos levar energias que pertencem ao planeta Terra junto com o espírito. O que vai acontecer? O espírito não consegue evoluir, subir muito, porque essas energias prendem a gravidade da Terra, que pertence a essa energia Terra. Então, aí a necessidade do cristianismo renovar o ser humano, no sentido que quando desencarnar, todas essas energias têm que ficar aqui na Terra, você tem que ser enterrado com o corpo, não pode se levar na nossa mente ou na nossa consciência os ciúmes, o ódio, o rancor, a inveja, porque são energias negativas que nos prendem aqui e não deixam o espírito subir em planos mais altos. Ficamos nos umbrais, presos aqui, e só a reencarnação que vai reequilibrar outra vez isso aí. Então, é essa. É um dos ensinamentos que tem no livro, tem muitas outras coisas mais, que nos desperta para a boa conduta no meio social. E essas ocorrências, esses desastres, que têm como consequência, lamentavelmente, desencarnes coletivos. Houve sua preocupação quando fez esse livro? Sim, também eu mostro, tem um capítulo que fala sobre desencarnes coletivos também. Então, a gente aprofunda bastante, né? E, ao mesmo tempo, eu mostro também uma lei da natureza da Terra, que é a lei de ação e reação, que Isaac Newton trouxe para nós. Não é da doutrina espírita, quem trouxe foi o cientista, Isaac Newton, para nós. A lei de ação e reação, não é verdade? Então, isso aí, essa lei, vigora para nós, aqui, seres humanos da Terra. Em outros planetas, não tem essa lei. Quem é mais evoluído não precisa essa ação e reação, porque não há necessidade que ninguém tenha deslizes para ter a reação do que foi feito. Agora, aqui, ainda se precisa disso aí. Então, é através da evolução do nosso planeta e da humanidade, que nós sabemos que ainda a humanidade é inferior. Isso, se é inferior, está sujeito ainda à destruição, à calamidade e à morte do corpo físico. Que é uma destruição. A morte do corpo físico não é uma destruição. As moléculas se desprendem, se destroem, tudo. Então, isso tudo pertence ainda à nossa natureza, que é inferior. Estamos caminhando para sair. Que mundos mais evoluídos não tem. Não tem essa necessidade. Que nem uma grande necessidade que nós temos é a família, é o lar. Porque onde que o Espírito vem primeiramente? Quando vem cá, dentro de uma família, dentro do lar. Outros mundos mais evoluídos já não precisam mais, porque eles já desencaram bem evoluídos, já não precisam de ensinamentos básicos que a família nos dá. Já pode estar frequentando escola mais cedo, tudo. Eu me lembro que quando eu fiquei maior de idade, com 18 anos, isso no século passado, precisava atingir 18 anos para ter um pouco de conhecimento de alguma coisa. Meu, a senhora é meio bobo ainda. Hoje, não. A gente vê criança com 5, 6 anos, não tem um neto de 5, 6 anos mexendo no computador, no celular, nessas coisas. Não, porque são Espíritos que estão acompanhando a evolução da Terra. E esses Espíritos estão reencarnando vários deles com essa evolução. E Espírito mais evoluído nem tem a morte do corpo físico, porque vem para o planeta, um outro planeta, logicamente mais evoluído, com o perispírito só. Então não existe a morte já. Por isso que verdadeiramente não existe a morte, porque o perispírito sai do corpo, quando o corpo falece, o corpo biológico falece, e imediatamente ele está no plano espiritual. Enquanto os outros estão chorando, lamentando, ele está num mundo melhor do lado de lá. Isso, logicamente, conforme a bagagem que ele vai carregar da sua vivência aqui na Terra. É interessante, por base no que o senhor está falando aí, se fala, uma expressão bastante já em voga no meio espírita, da tal transição planetária. O senhor poderia falar mais alguma coisa? Teria algo a acrescentar sobre isso? A nossa ciência de geologia, que estuda o planeta Terra e outros planetas, já, há algum tempo, já avisou que cada 28 mil anos há uma renovação, há uma transformação, há uma reforma no planeta. E o próprio mensageiro Emmanuel confirmou que cada 28 mil anos acontece essa reforma. E nós estamos vivenciando esse momento. E se está acontecendo coisas graves nesse final de ciclo de um mundo de provas e expiações para adentrar no mundo de regeneração, onde nós já estamos engatinhando, tem esses problemas graves que estão acontecendo com a natureza, é devido ao acúmulo grande de energias negativas que ainda precisam ser clareadas, tem que ser dispersadas, entendeu? Senão nós não vamos passar para um mundo de regeneração. E a primeira coisa que precisa é esvaziar os obrais. Por isso que nós estamos tendo bilhões de encarnações de espíritos de outras épocas, de 500, 600, mil anos atrás, o que eles estão trazendo, Benê? Estão trazendo a cultura e a violência daquela época na nossa cultura de hoje. Então a gente vê, esses nossos irmãos, a gente vê que eles não estão adequados à nossa cultura de hoje. É fácil de ver, né, Benê? Perfeito. Então, porque eles trazem aquela cultura daquela época e eles ficaram fechados todos esses séculos sem ver a evolução da Terra. Então, dentro das últimas oportunidades, muitos deles vão continuar reencarnando aqui para ficar famílias que reestruturou a sua educação, a sua moralidade e vão continuar. Outros que praticarem crimes bárbaros não vão voltar mais. Então, tudo isso é forma científica dos fatos que estão acontecendo agora para essa melhoria nossa aqui no planeta, essa vivência que nós estamos esperando, que Jesus prometeu uma Terra nova, a nova Jerusalém, nós estamos preparando esse caminho para as gerações futuras. E com base no que o senhor acabou de dizer, podemos dizer, né, sem medo de errar, seguramente o mundo está cada vez melhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Foi com grande satisfação que a TV Web Luz recebeu o doutor João Demetrio Lourinho. E para você que nos acompanhou até agora, um até breve... a TV Web Luz